Música Muito obrigado Muito obrigado, eu vim aqui Vim aqui dar o meu abraço A essa multidão de gente Gente de todas as tribos Das mais diferentes Convicções políticas Obrigado, gente Gente que votou no PT Gente que não gosta do PT Gente que foi do PT Gente que votou na Dilma Gente que votou na Dilma E está decepcionada com seu governo Mas sobretudo gente Que não pode Pôr em dúvida a integridade Da presidente Dilma Rousseff Portanto Portanto é claro que estamos Todos aqui unidos Pelo apreço A democracia E em defesa intransigente Da democracia Eu vejo gente aqui no palanque E na praça Gente da minha geração Que viveu 31 de março de 64 Mas vejo sobretudo Uma imensa juventude Que não era então nem nascida Mas conhece a história do Brasil Então eu estou aqui para agradecer a vocês Então eu estou aqui para agradecer a vocês que me animam a acreditar que não De novo não Não vai ter Pai Afasta de mim esse cálice Pai Afasta de mim esse cálice Pai Afasta de mim esse cálice De vinho tinto de sangue Pai Afasta de mim esse cálice Pai Afasta de mim esse cálice Pai Afasta de mim esse cálice De vinho tinto de sangue Amém